Pergunta interessante. Por que primos ou irmãos que têm filhos juntos geralmente nascem com deficiência? Boa pergunta. Quem mandou? Tamião Silva. Vamos entender. Isso acontece porque geralmente eles compartilham mais genes iguais do que pessoas que não são parentes. Isso aumenta o risco de um filho herdar duas cópias de um gene recessivo, que causa sim uma deficiência. Genes recessivos são aqueles que só se manifestam quando uma pessoa tem duas cópias desse gene. Se uma pessoa tem apenas uma cópia do gene recessivo, ela é portadora do gene, mas não apresenta deficiência. Quando dois parentes próximos têm um filho, é mais provável que ambos sejam portadores do mesmo gene recessivo. Então, se ambos os pais forem portadores do mesmo gene recessivo, há uma chance de quase 30% de que o filho receba as duas cópias desse mesmo gene recessivo. E, claro, desenvolva sim uma deficiência. Geralmente, a deficiência que acompanha a pessoa que nasceu com esses dois genes recessivos, ela pode desenvolver deficiência mental, deficiência física e doenças genéticas. Em dire Simply mirazação, dia 451 e tem a atenção de você que becausechuza das 522 causas primárias em todos os anos contos da vida abriguída. Apresistentes constitucionais acessor de comprensação nesse vídeo. Te några falhar ser procurados e pelos fluentes outro género casos grande.